No quadro Direitos e Deveres, nós vamos falar sobre as falhas na prestação de serviços públicos, que são cada vez mais comuns, né? As pessoas vivem reclamando, o negócio tá sério, né? Água, energia, o que a gente vai fazer, hein, doutora Luísa? Não sei, nem se dá pra comprar feito, né? Tá complicado, não tá, não? Tá meio complicado. Muito complicado. E olha, exemplos não faltam. Ora nós deparamos com apagões de energia, quase que diariamente isso tá acontecendo, tá? E ora nos deparamos com a falta d'água. Prejuízo é imenso. E aí a gente fica se perguntando, o que é que a gente faz? A quem responsabilizar isso? Na verdade, as concessionárias, a gente precisa observar duas situações. A energia elétrica. A Eletrobras é uma empresa estatal, uma empresa pública, mas ela é concessionária do serviço de energia elétrica. Então, ela é uma prestadora de serviço público. Então, quando você vai lá pra Constituição, que a gente vê os princípios da administração pública, lá tem um princípio que foi, inclusive, alterado. A Constituição veio pra Constituição através de uma emenda constitucional, onde ele fala o princípio da eficiência. É, quer dizer, a administração pública precisa ser eficiente. A Eletrobras, embora seja administração indireta, mas ela é uma prestadora de serviço público. O serviço precisa ser bom. A gente vê falhas. Ah, mas o sistema elétrico como um todo tem falhas. Sim, mas isso aí é um problema de política pública, né? Isso não quer dizer que, pelo fato de a política pública não ter sido bem desenvolvida, ou não ter sido bem feita, ou não ter sido bem pensada, não dá, não quer, não significa que a eficiência é um princípio explícito na Constituição, não vai ser obedecido. Isso chama-se falta de eficiência. Falta de eficiência. Dá pra ser ressarcido, doutora Luísa, pelos prejuízos? Porque, às vezes, tem a queima de aparelhos elétricos pela oscilação de energia, por exemplo. E isso é muito comum, além de ser muito desagradável, muito chato, porque as pessoas trabalham, aí compram o seu aparelho doméstico, né? E usa, e de repente uma oscilação dessa queima, e aí fica essa confusão ferroelétrico. Existe a possibilidade de ressarcimento? Não tenho a menor dúvida. Na verdade, o que é que acontece? Quando há uma queda de energia, quando falta luz, como a gente chama, né? Falta energia, falta luz, como a gente diz popularmente, a eletrobras sabe onde falta luz, qual é o local que falta luz, onde está que está apagado. Então, ela tem esse controle. Então, se você teve um apagão, mas faltou energia na sua casa, aliás, às vezes ela oscila, e essa oscilação faz com que o aparelho queime, a eletrobras consegue identificar. Então, basta que você faça um requerimento, indicando a hora e o dia, que coincide lá com os registros deles, que, obviamente, eles têm, terão a obrigação de ressarcir. Obviamente, vai para um parecer jurídico, eu já fiz alguns pareceres jurídicos, onde não dá o direito a essas pessoas do ressarcimento, Mas não esqueçam, isso é extremamente importante. A decisão interna da eletrobras, como empresa pública, não significa que é a última instância. Você sempre pode recorrer ao poder judiciário para resolver problemas nessa natureza. Lembrando a você que está em casa assistindo aí o nosso programa, que você também pode participar, você pode mandar um WhatsApp para a gente, 9411-7777, ou então a sua mensagem de texto para o 9411-7777. Essas dificuldades em obter um canal de atendimento rápido e adequado às prestações de serviços públicos, também é passível? É, não tenha dúvida. Os canais de atendimento, eles são obrigatórios pela lei, né? E eles têm que estar disponíveis. Às vezes você liga, fica ligando mais de uma, duas vezes, liga sempre, às vezes dá ocupado. É, eu não vou dizer que o canal não seja bom. Às vezes, justiça, eu gosto de analisar pelo que eu já vi. Às vezes que eu precisei desse canal de atendimento, ele me atendeu muito bem. Algumas pessoas se queixam, né? Mas eles, às vezes, é naquele dia em que tem muitas reclamações que pode congestionar, né? Mas o canal tem que ser um canal que tem, inclusive, eu não vou te dizer qual é o tempo, porque de qual eu não sei, mas existe um tempo pré-determinado que as pessoas precisam ser atendidas pelo canal de atendimento ao consumidor. E olha, tem muitos telespectadores nos enviando mensagens, falando exatamente sobre isso, sobre todos esses problemas. Às vezes as pessoas também, doutora Luísa, acabam que não indo atrás, porque o difícil acesso, o telefone que nunca dá certo, o advogado, daqui que você vai conseguir um advogado, aí você acaba meio que deixando pra lá. Isso acontece bastante. Acontece. Mas sabe, isso eu gosto sempre de dizer, a gente, olha, deixa pra lá, é tão pouco, a gente não pode deixar pra lá. Isso é da cultura brasileira, né? É da cultura brasileira. A gente não pode deixar pra lá. Sabe por quê? Porque esse tão pouco é assim, é insignificante até pra gente, mas é significante na tomada de consciência da empresa. Eu acho muito, eu vou contar muito rapidamente, uma vez eu liguei pra uma operadora pedindo um número de telefone, e esse é um serviço que você paga, né? E aí eles me deram o número de telefone, eu anotei o número de telefone e eu liguei pra esse telefone. Quando eu liguei, tava dizendo que o número não existia. E aí, e era um telefone fixo, né? E aí eu retornei pra operadora de noite e falei, olha, eu acabei de ligar, pedi esse número, e vocês me deram um telefone que não existe. Aí a moça disse, senhora, o número que eu tenho aqui, que aparece aqui, é esse. Aí eu digo, minha filha, mas eu paguei por um serviço que não me foi prestado. Sabe aquela resposta que ela me deu? Você vai pagar pela primeira ligação e pela segunda. Tá vendo como é que é? Brasileiro sempre paga, a gente sempre paga. Aí o resultado, sabe quanto custa o serviço? R$1,50. R$1,50. E eu fui atrás do meu R$1,50. E conseguiu? Mas não tenha dúvida, botaram de crédito na minha conta. Não interessa se é R$1,50. É a responsabilidade do serviço decente. E a gente tem que fazer isso mesmo, a gente não pode deixar as coisas passarem, não. R$1,50, não bota ninguém pra frente nem pra trás. Mas é a responsabilidade, é o respeito pelas pessoas. E a gente tem que ter isso sempre, né, doutora Luísa? Falando em respeito, Fátima Souza, é lá da Beleza e Companhia. Tem um respeito enorme, tá, pelos seus clientes. Ontem ela esteve aqui com a gente. Uma pessoa maravilhosa. Que a gente tem um respeito e um carinho enorme, né? E ela fez, trouxe aqui pra gente ontem, alguns produtos da L'Occitane, que é chiquérrimo, né, doutora Luísa? Não tem dúvida. Ai, meu Deus do céu, eu ganhei esse óleo pra passar no corpo, tá? É uma delícia. Ele é um óleo, hein, Aline? Delicioso. Olha, tomei banho, passei. Tô aqui com minha pele maravilhosa. Ó, chega até lisinha, gente, minha pele. Bem lisinha desse óleo delicioso. Mas a Fátima é uma querida. Ela tem tanto respeito pelos telespectadores do Revista Meio Norte que ela trouxe pra gente dar pros nossos telespectadores. Então, manda aí seu WhatsApp, a sua mensagem de texto para o 94 11 77 77. E aí você vai me dizer qual é a clínica de estética mais completa do nosso Piauí. Qual é? Qual é? Qual é, doutora? Beleza e companhia. Então, eu tô esperando a sua mensagem. No finalzinho do programa, a gente vai dar pra você de presente, tá? Esse óleo maravilhoso dessa linha francesa L'Occitane. L'Occitane. Que é o que há, né? Não, aqui não tinha. Agora tem da Beleza e Companhia. Mas ela tem uma linha de aromas, de perfumes. Fátima Souza trouxe aqui um show pra gente ontem. Uma maravilha. Aquelas colônias, aqueles cheirinhos gostosos pós-banho. Muito bom. Pois a senhora que já é cliente lá da Beleza e Companhia, vá lá também pra ver aí esse novo diferencial que é os produtos L'Occitane. Lembrando que esses produtos da L'Occitane, eles são tabelados em qualquer lugar do Brasil. E o que você for comprar aqui na Beleza e Companhia é o mesmo preço. Esse é um produto francês da região de La Provence. Perfeito. Eu adoro. Então, assim, presente pra você mesmo, pra você ficar de bem com o corpo, né? Com o seu cabelo, com tudo. Pra homens e pra mulheres, produtos L'Occitane lá na Beleza e Companhia. E não deixe de mandar mensagem para o 94-11-77-77. Adorei o tema de hoje, viu, doutora Luísa? Eu também. Olha, Carla, mas antes da gente fechar isso aqui, eu tenho uma aluna, que ela já é uma senhora, dona Rosa, ela já é uma senhora de mais de 50 anos. E o marido dela passou por uma dificuldade de... teve uma doença, né? Passou por uma dificuldade de uma mulher. Ai, que coisa boa! Olha, seu Rob, um abraço grande pro senhor. O senhor é melhor, mas não deixe de nos assistir, viu? Ou coisa boa, não deixe de nos assistir, não. Saúde, força, viu? O padre João teve aqui, ele disse que a gente consegue, quando a gente quer, o senhor vai conseguir sim, tá? E muito obrigada pela audiência, ó. Coração enorme. Um beijo enorme pra você. Doutora Luísa, uma semana abençoada, tá? Aproveite bastante aí, estamos chegando no finalzinho de semana, e que essa semana seja cheia de coisas boas. A próxima também, que na próxima quinta-feira a gente possa estar aqui de novo. Não tem a dúvida. Com mais um revista. É um prazer. Tá bom, querida? Vou lá na nossa cozinha saber da Verônica Lima, como é que tá aí, Verônica?